Que foi registrado em Parnaíba, tá direto lá da nossa redação Tiago Black, traga essa notícia agora pra gente, tô com você, boa noite meu querido Boa noite Luiz, exatamente, colaboração aí do nosso amigo Mesquita Infelizmente ele esteve que se ausentar hoje da nossa programação Mas um auxiliar de pedreiro Luiz, ele foi assassinado com 18 tiros Enquanto trabalhava em um bar em Parnaíba no litoral do Piauí Nós ouvimos a polícia e aí o comandante aí traz mais informações sobre esse assassinato Vamos conferir As informações que a gente recebeu aqui dos populares aqui Que esse cidadão, conhecido como Luan, ele é da cidade de Cocal Ele estava aqui preparando uma massa aí, né, de cimento aí pra dona do bar A princípio parece que ele estava prestando um serviço pra ela aí de pedreiro E dois indivíduos chegaram, cada um em uma moto, desceram e dispararam duas vezes contra ele O que fez ele correr em direção ao bar e lá eles acabaram efetuando mais disparos, né Que veio aí a ocasionar o óbito dele A gente deixa aí a cargo da polícia civil que já se encontra aqui, o pessoal da DHPP Pra que investigue e chegue a motivação desse crime A vítima tem passagem pela polícia, o senhor pode informar? Também não posso informar, a gente está fazendo um levantamento aí da ficha pregressa dele Aguardando o IML pra gente realmente confirmar a identidade dele Se realmente é o Luan de Cocal E tentando identificar e saber quem é ele lá em Cocal Se ele já tem passagem pela polícia, se não Então, está tudo ainda muito prematuro Portanto, está aí Luiz Depois, aí, posteriormente foi confirmado que se tratava de Francisco Luan dos Santos Pereira Ele possuía, sim, passagens pela polícia por crimes de roubo e furto em 2018, viu Luiz? Então, esse já foi tarde Demorou foi muito Porque aí, quando o cara começa a entrar pro mundo do crime Uma hora ou outra ele tem consciência de que isso vai acontecer Ou não, né? Acha que só vai se dar bem na vida Que se tivesse a certeza que ia morrer de morte e batata Talvez nem entrasse, volta atrás Ele acha que vai se dar bem na vida e acaba acontecendo coisa desse tipo Mas é o destino de todos eles quando entram pro mundo do crime É a justiça que acontece aqui Valeu, Tiago, daqui a pouco você volta Valeu, até mais Alguma coisa ele estava devendo aí pro mundo do crime, viu Luiz? Pois é, a gente não sabe o que, mas a polícia vai...